Olá, muito obrigado por perder um pouquinho de seu tempo aí por ver nossos vídeos, tá? Segue a nossa linha de produto aqui, ó, bases para uso fixo, uso veicular, antenas PX, dual band, antenas profissionais, tá? Que usem uma única frequência VHF ou HF, bases magnéticas, né? Conectores do HF, bases magnéticas aqui com antena dual band, né? Com uso para você ligar diretamente no BioFing aqui, ou outros rádios, HT e ISO, Kenwood, Motorola, Mototurbo, Icon, né? Já falei, e outras marcas importadas. E temos essa solução aqui, ó. Você usa a sua BioFing aqui com a antena nossa móvel dual band, né, ó. Você consegue ela diretamente no seu HT aqui. Temos para outros HT também, BioFing, ISO, Kenwood. E com isso você tem um rádio aqui, ó, falando, né, com a antena dual band aqui. Tá certo que essa antena aqui é para uso móvel, né, mas temos para uso HT, que é um pouquinho mais leve aqui. Uma haste mais fina, né, para você poder falar. É que eu não tenho nenhuma aqui agora. E é isso aí, gente. Muito... Ah, já tem uma pontinha aqui, ó, a antena PX. Pode ficar a haste um pouquinho, coisa mais fina, né? Ela dura mais. São produtos robustos, feitos para durar, hein? Somos uma empresa de engenharia nacional aqui, engenharia empregos aqui no Brasil. Somos uma empresa com mais de oito anos de mercado. Um abraço aí, muito obrigado por ver nossos vídeos aí, ó. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seus comentários. E quando você compra produtos nacionais, né, é o caso da nossa empresa aqui, você acaba gerando empregos para uma cadeia de empresas, né? Empresas de cabo, empresas de conectores, empresas de... que faz aço de inox, que trabalha com latão, empresas de... que dobra alumínio, que faz alumínio, que injeta o alumínio, né? Empresas que faz furos, empresas que faz hastes, né? De antenas. Aqui a nossa antena é um uso fixo aqui, né? Então você acaba gerando uma cadeia de empregos aqui no Brasil. Muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo aí. Um abraço e até a próxima aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, hein? Somos uma empresa com mais de oito anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil. Um abraço e até a próxima aí. Estou até tremendo aqui, deu tremedeira aqui. Um abraço e valeu aí. Vamos gerar empregos aqui no Brasil. Valeu. E aí 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 E aí